O empresário de Wellington Paulista, Alexandre Oliveira, revelou que recebeu um contato do executivo de futebol do Cruzeiro há cerca de duas semanas. O dirigente fez uma consulta sobre a situação do atacante de 36 anos, que tem contrato com o Fortaleza até maio deste ano. O representante de Wellington Paulista admitiu que a história do jogador com a raposa poderá pesar em uma decisão, caso as negociações sigam avançando ao fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Oficialmente, o Cruzeiro não comenta negociações que não estejam concretizadas. O Wellington Paulista atuou pelo Cruzeiro entre 2009 e 2012. Ao todo, foram 160 jogos, com a camisa celeste e 75 gols marcados, 22 em cobranças de pênaltis. Pela raposa, ele venceu dois estaduais, além do torneio de verão do Uruguai em 2009. Depois de passagens por clubes como o West Ham, da Inglaterra, Internacional, Fluminense e Chapecoense, o atacante chegou ao Fortaleza em 2019. Até aqui, foram 93 jogos pelo Leão e 29 gols marcados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho